Oi gente! Hoje é sexta-feira e a gente tá aqui fazendo os preparativos para o chá de bebê da Sofia, gente! Daqui a pouco eu vou mostrar a Lini pra vocês, ó. Esse aqui é o bolinho de fralda que a gente acabou de fazer. Ficou lindo! E é isso aí, eu vou mostrar alguns preparativos pra vocês e amanhã eu vou mostrar o chá de bebê. Ó a mamãe aqui, ó. Fala oi Lini pro vlog. Amanhã é o chá da Sofia? Sim! E aí a gente vai fazendo as coisas aqui, né, Lu? Preparativos! E aí amanhã vocês vão ver a festinha, como que vai ser. Estamos aqui com a decoração da Lini, da Sofia. A gente que fez a decoração. Deixa eu ir lá pra vocês me verem. Acho que tinha que ser a Lini. Tem Lini! Tem Lini! Tem Lini! Tá reféns! Tá reféns! Tem Lini! Música 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 Oi gente, tudo bem? Gente, hoje é dia 1º de outubro e hoje é o aniversário da Livinha. Ontem, como eu falei pra vocês, foi o chá da Aline, da Sofia, que foi muito legal. Encontrei meus amigos, dei muita risada, comi até dizer chega. Só que eu não filmei muito pra vocês, gente. Por quê? Porque a gente tava lá em amigos, se divertindo. Por isso que só tem esses takezinhos. E eu postei as fotos pra vocês verem. Mas, gente, foi tudo lindo. A Aline, coitada, ela tá muito cansada, porque ela tá bem grande já, né? Tá bem perto da Sofia chegar. Mas foi muito legal, foi muito maravilhoso. E hoje o vlog continua, hoje é 1º de outubro, já falei. Porque hoje tem o aniversário da Livinha, que é a filhinha da minha amiga Luana. Ela vai fazer 4 aninhos, vocês vão ver, ela é uma fofura. E tem o mês-versário da Laura, que também é a filhinha da minha amiga Paula, que vai ser também hoje. Então eu vou filmar tanto o mês-versário da Laura, quanto o nível da Laurinha, ou da Lívia. Ai, tudo com ela e confunde. E eu vou levar vocês comigo nesse meu domingo, tá bom? Espero que vocês gostem. Desculpa a bagunça, gente, é porque... Às vezes eu esqueço que é que eu tô gravando vlog, eu fico que nem uma maluca. Então, bora lá começar o domingo. Vem comigo. Vem comigo.